Mas, o que é que é importante vocês saberem? Nós ganhamos do segundo e do terceiro colocado somado! Ganhamos dois juntos! Se somar os dois, não dá o voto que a gente teve. Isso só mostra que o povo de campo já escolheu que vai ser o próximo presidente. É isso aí, Guadalupe! Agora vai depender da gente ainda mais vontade pra rua, mais carro pra rua pra daqui a 15 dias do povo de campo se libertar de ver esse pior problema.